Mais de 470 mil estudantes se inscreveram só no primeiro dia para as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As inscrições devem ser feitas pelo site mec.gov.br e vão até o dia 27. Já o pagamento da taxa de R$ 35 deve ser feito até o dia 29 deste mês. As provas serão aplicadas em outubro. Legenda por Sônia Ruberti